Olá, amigos. Estamos aqui na reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a equipe nossa, do próprio ministro, fazendo os últimos retoques para apresentar o nosso relatório da PEC no Pacto Federativo, que, entre outras coisas, prevê a transferência da União para estados e municípios de mais de 400 bilhões de reais em 10 anos. É um dinheiro muito grande, importantíssimo, é aquilo que se gastou praticamente para reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, mas que esses recursos, eles venham também com mais austeridade fiscal para que estados e municípios daqui a 20, 30 anos não caiam os mesmos erros que os levaram quase para falência no ano passado. Então, estamos aqui ultimando para que a gente apresente algo que seja aquilo que a gente pensa em conjunto. Nós, do Senado, e o governo que eu apoio. É uma honra enorme receber aqui o senador Márcio Guidal, relator do Pacto Federativo. Como disse o senador, a ideia é mais Brasil, menos Brasil, porque o dinheiro tem que ir na ponta onde o povo está. O povo está no município, precisa de saúde, saneamento, educação, segurança, ponte, estrada. E o senador está justamente coordenando o que é a reforma mais importante da República Federativa Brasileira dos últimos 30 anos. A classe política está assumindo os orçamentos públicos, vai fazer o que fazem no mundo inteiro, quer dizer, coordenam para onde vai o dinheiro do governo, descentralizando esses recursos. E é uma honra enorme ter aqui a equipe do senador, com a nossa equipe, o Ministério da Economia, trabalhando juntos para fazer uma reforma para melhorar a vida do Brasil. Muito obrigado, obrigado, obrigado.